Fala galera, o look e prejuízo de hoje vai ser com as melhores box 2024, pelo menos até agora, que é a box do Mew e Mewtwo de 151 e a box do Charizard Shine de Distintos de Paldeia. Nesse vídeo você também vai saber como participar do sorteio dessa box do Alakazam EX. Vamos nessa! Então galera, cada box dessa aqui eu paguei 130 reais e eu acredito que a do Mew e Mewtwo tem o maior potencial para valorizar a longo prazo, porque a tiragem foi bem menor, então vai acabar virando um item mais raro e também porque eu acho que 151 é uma coleção um pouco melhor que Destinos de Paldeia. Então já temos 260 reais no contador, os boosters já estão separados aqui e aqui está a promo do Mewtwo, muito top essa promo aqui, está valendo 20 reais. Também temos a promo do Mew EX, que está valendo 50 reais. Eu não sou muito fã desse estilo aqui, mas apenas gosto pessoal e claro, o Charizard EX Shine, que está valendo 65 reais. Essa carta não era para estar tão cara assim, mas como está em um dos decks mais fortes do competitivo, o preço está bem inflacionado e só com as três promos aqui já temos mais de 50% do que eu gastei. Então está bem tranquilo para a gente sair no lucro hoje e vamos começar aqui por 151. Está de boa, está tranquilo. 120 reais a gente precisa, 125. Vai sair logo no primeiro. Bellsprout, Spearow, Magneton, Psyduck. Vamos lá. Show de bola. Uma carta. Salva. Gaste uma carta, nem precisa ser da mais topada que tem. Midoran, Ghastly, Paras, Magneton e Sheldon. Podia vir pelo menos algumas que estou precisando ainda das reversas aqui, né? A Arte Rara, eu acho que está faltando o Dragon Knight, se não me engano. É a única Arte Rara que está faltando para mim. Fora as EX, né? Algumas. É, 151 sendo 151, um dos piores porreites da história do Pokémon. O coleção tem SES, Magmar, Sheldon, Bellsprout, Parasect, só uma, só uma. Paras, já foi metade, já foi metade. Um em cada aqui, um em cada salva. 50 em cada aqui praticamente, já está de boa. Ninguém ri, ninguém chora. Primeape, bora, bora. Tático. Vai dar bom, vai dar bom. É o ano do canal. Pequenos deslizes, sim, mas continua, vai dar certo. Opa, esse Dintorão acho que eu não tinha. Reversas. Chance. Não vai vir uma Ultra Rara. Aí também é safadeza. Sim, a da Box aqui. Quem quiser ir a Box. Vamos lá, vai dar bom agora. Vai dar bom. Só uma carta, só uma. Charmander. Convite da Erika. Opa. E agora, só uma, só uma. Bora, Pikachu. Mr. Mime. Claro. Energia foi. Claro, claro, claro. Pior que o Mr. Mime é um dos mais baratinhos que tem, pô. Com a energia foi de 5 reais aí, está tranquilo. Já é uma ajuda, já é uma ajuda. Pode ser que venha agora. Pode ser que venha agora. Eu acho que, em questão de porreito, Destinos leva vantagem aqui para tirar uma coisinha melhor, né? Llorina. Headgate. E é isso. Eu falei dessas duas Box no vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição. E para mim, não tem erro. Se quer algum produto com potencial para valorizar no futuro, essas duas Box é o que há de melhor do mercado atualmente. Por mais que o burreito seja ruim. Mas, como produto, são os melhores. E agora, Destinos e Pauldéia vai salvar a Pátria. Tem mouse, mouse hold, cartazón e... Opa! Claro. Sempre confundindo a... Carta Foil. Antes de continuar para participar do sorteio dessa Box do Alakazam EX de 151, basta ser inscrito aqui no canal. Dá o like nesse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo. Pode ser qualquer comentário. E só vai valer um comentário por inscrito. E no dia 30 de abril, eu vou fazer uma live aqui mesmo no YouTube, sorteando um desses comentários. E se você for membro aqui do canal, vai concorrer a um sorteio bônus desse mini display de Destinos e Pauldéia. E sendo membro, você vai poder participar aí do nosso grupo exclusivo, participar dos breaks e, claro, de vários sorteios extra. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, que além de tudo isso, você vai estar ajudando demais o canal. E diferente dos outros sorteios, dessa vez, depois de sortear os ganhadores, eu irei abrir as Box na live mesmo. E todas as cartas serão enviadas por minha conta. Boa sorte a todos. Valeu! Uma carta, uma carta, uma carta, cotonete. Cameroot. Opa! Não é uma carta de 20 reais, mas tudo bem, né? Meu Deus, a gente não tem como sair no lucro de 100 reais. Duas boxes. Tirar 100 reais a gente não vai... Basta mais uma aqui. Mais uma carta e salto. Aqui talvez tenha 50 reais, todas juntas aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Paneco. Natu. Chunk. Rola. Só mais um. Só preciso de uma carta. Uma. Uma carta. 60 reais. Um Pikachu. Pikachu tá valendo. Charmander. Charmilion. Qualquer Shine do melhorzinho. Um Snorlax. Um Dito. Tava tranquilo. Vamos fechar pelo menos os 100 reais. Fechar os 100 reais tá bom. 100 reais em cartas aqui. Fora as promos. Fora as promos. Eu não acredito não. Os promos valendo não sei quantos. Mais da metade da box. E o cara não consegue tirar o resto. Com 16 bustos. Mouse Hold. Bora. Feio. 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 Ok. Ok. Não tenho certeza. Eu vou conferir aqui. Se conseguimos. Mas não tenho certeza. Essa pene tava boa. Mas não sei mais. Ok. Temos um pouco mais. De 80 reais aqui. Pelo. Que eu vi mais ou menos. E temos dois bustos. Então. Qualquer cartinha mais ou menos vai salvar. Qualquer cartinha. Bora. Bora. Já vi um arte especial. Que essa pene não tá valendo muito. Mas. Qual a chance de vir outra. Numa box. Quase nada. Vamos lá. Estudante. Bora. Bora. Mas qual que é um? Um Shine. Opa. É um Shine. De 5 reais. Bora. Vai dar bom. Vai dar bom. Confia. E vai dar bom. 30 reais. Uma cartinha aqui. 30 reais. Não vai dar não. Não tem como não. Não vai dar. Não vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Bora. Lá pra... Qualquer coisa. Se vier qualquer coisa. Tá bom. E fecha. Praticamente. 5 reais. Não perdi. E era isso mesmo.